Pra quem não entendeu, teve alguém em alguma live nossa que sugeriu pra gente jogar o Tony Hawk, né? O novo jogo do Tony Hawk Mobile, ele falou que tá bonitinho e tal. Fui atrás do game, não tem, não tem pra nós, não tem pra nós que somos pobres, só pra quem tem portador, né? Só pros portadores de iPhone. Tutorial pra aprender? Gostaria, mano, porque tá bravo. Mas o game, o Tony Hawk tá pra sair, mas que já saiu no iPhone, não sei se vocês entenderam, é a chupinhada desse aqui, porque é a mesma empresa, tá? Não vão lá xingar os caras não, porque é a mesma empresa. Eles fizeram isso aqui tão legal que o próprio Tony Hawk pediu. Faz o meu aí, bota, só troca o nome do jogo pelo meu nome. Ai meu Deus do céu, obrigado, eu ganhei zero de XP. Caramba, que jogo recompensador, mano. Mais jogos, acabou, zeramos aqui, mano. Zeramos, olha, até amanhã. Opa, opa. Ah, mas skate, o que aconteceu, skate? Cadê o xzinho pra eu não, não, não pegar isso? Não, mais jogos. Não, skate. Não, skate, eu não quero. Eu não quero, eu quero te jogar, skate. Deixa eu jogar você, skate. Caramba, bugou. Vamos lá, pede. Tá, primeira regra aqui do skate board para e três. Não tente fazer o tutorial, senão você vai pra um lugar que você nunca mais vai sair. Skate, skate. Olha o gráfico assim, mano. Que cara de gafanhoto, brabo ali. Dica, beleza. Quem tem aqui? Ah, olha o Brad. Brad. Greg Lutzka. Tem a Joyce. Grande Joyce. Tem o Daryl. Olha o Daryl, Daryl. Sorte que ele tá bloqueado, mano. Eu já ia com ele já, porque ele tem um sorrisinho ali, cativante, ó. Menino, falando em sorriso cativante, né, mano? Nectar. Nectar. Vai dar uma olhe pra ele, pra você ver. Caramba, eu acho que aquilo não é um capacete. É o cabelo dele. Ih, me chamou, mano. Sorte que você tá... Não, não, você não tá bloqueado. É, você tá bloqueado, né? Se não, eu já ia. Olha o rapaz, a galera aqui tem um sorriso. Caramba, esse cara aí eu conheço de algum lugar. Acho que eu já vi ele no Sense8, hein? Lucas. Não sei porquê, mas eu gostei da cara do Lucas. Tá sempre, né, mano? Suspeito. Tá bom, tá bom. Aí você se entregou, mano. Greg Lutzka, tá? Tem o Greg Lutzka, tem o Brad e a Joyce, né? Acabou. Esse cara aqui, né, pô? A carinha dele. Pô, a carinha dele, mano. Parece o Voldemort, só que com o nariz. Então, aqui em cima é roupa. Sério mesmo, mano? Nossa, não, tá bloqueado. Vamos só jogar, né? Vamos só jogar, senão eu não posso ver um negócio de... Apareceu a foto do cara ali. A foto do cara real ali, mano. Quero ver realmente como é que esse cara é. Itens escondidos nas localizações, beleza? Ó, tem uns objetivozinhos aqui, mano. Eu gostava disso no Tony Hawk's, mano. Andar pela fasezinha lá, pegando as letrinhas. Fazendo os combinhos. Ó, ó. Nossa senhora, é ele, hein? É ele, hein? Mas, gente, eu acho que a música vai dar ruim pra mim, hein? Acho que a música vai dar ruim pra mim. Esse joaquizinho aqui é doido pra meter uns copyright, hein? Se a gente for usar isso aqui depois. Calma. Deixa eu dar a configurares aqui, mano. Ó. 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 Opa. Opa. Bati e voltei. Bati e voltei e fiquei, mano. Calma aí. Esse aqui, né? Esse aqui é o botão de... Ah, moleque. Ah, moleque. No chão a gente aperta o grab e ele faz um grab. Foi o que a gente pensou, né? Calma, calma. Diminui, 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 velho. Diminui, velho. Freia. Freia, velho. Eu vou ficar mexendo aqui e você vai morrer, cara. Meu Deus do céu. Vai morrer. Vai morrer. Vou deixar ele aqui, então. Tá, fica aí. Aí, ó. Palhaço. Ninguém manda ficar se mexendo sozinho. Ah, vou ver umas teclas legais aqui pra eu botar aqui no bagulhinho. Vai ficar beleza, tá? Calma aí, gente. Agora, ferrou. Skate, skate, skate. Skate, skate, skate. Ó. Ó. Pertei o grab. Pertei o grab. Pertei o grab. Cadê a... Tá bom. Vou jogar aí contigo aí, ô cara. Porque senão ele vai brigar comigo aqui, mano. Calma. Beleza. Vai. Vai. Opa. Opa. Vou ficar só aqui, mano. Ui. Ou não. Ou vou pra um lugar mais seguro. Beleza. Beleza. Melhor skatista que vocês vão ver hoje, mano. Calma. Eu botei as teclas aqui no lugar que nem eu sei, mano. Tá. O que que flip tem que tá bem altão? É agora, hein. Vamos dar um grabzinho, hein. Que isso, mano. Agora ferrou. Agora peguei a manha. Ó. Mais, né. Beleza. Ó o grabzinho. Maneiro. Top, top, top. Ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é pra nós. Vem. 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 Ah, moleque. Tá bom. Tá bom. Peguei a letra, né. O objetivo era pegar a letra. Estamos pegando a letra. Tô ouvindo o cenário, mano. Cenáriozinho maneiro. Pô, isso aqui no celular, hein. Não sei se vai rodar em qualquer um. Mas tô achando gostosinho. Só essa música pra me ferrar. Vai, mano. Então botamos a manhela. Ó. 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 Agora pula. Manda um desse. Tá. Mais ou menos. Queria pular e... É porque tá no redondo, né. Opa. Opa. Tá bom. Nossa intenção era jogar um Tony Hawk. Não tem. Olha lá. Tá lá. Tá em cima do Corrimon, será? Hum. Botãozinho errado. Botãozinho errado. Deu falecido. Aquele câncerzinho de leves. Ah, moleque. Não duvida não, rapaz. Não duvida não. O que é isso aqui, mano? O que é isso aí, velho? Isso aqui é uma manobra? Então tá bom. Vou fazer isso aqui melhor. Isso aqui, hein. Tentei fazer. Tentei fazer um esquema. Que assim, ó. Aqui não anda na parede, né. Eu comecei a achar estranho quando brotou a manobra de andar na parede lá no Tony Hawk, mano. Tentar pular pra outra. Aí, no final, a gente sempre tenta dar, né. Uma coisa que não deve ali. Aí, ó. Prozão, prozão já, mano. Só fazer duas manobras, brabo. Bom, vou, vou, vou pro, né. Pro famoso. Classificações, ó. Modo multiplayer de bloquear na versão completa. Maneiro. Isso aqui é pra seguir, né. Beleza. Ó lá. Mandei um mil grau ali, ó. 750. Ver um vídeo, ó lá. Um anúnciozinho pra ganhar mais XP. Pelo menos isso aqui pergunta. Gente boa, gente boa. Hum. Lá dentro, tá bom. Ali, ó. Dentro do bowl e dentro do, embaixo da pontezinha. Já vou nesses secretos, né. Que são difíceis de achar. Na real, a localização dos bagulho muda, né. Pô, gostei já, hein. Gostei já, hein. Já dá, né. Aquele potencial de replay infinito. Vou dar uma olhada aqui dentro, ó. Mandar aquele, ó. Pra já falar que eu cheguei, né. Deixar ali o risco do meu skate, skate. Naquela hora a gente tinha vindo aqui e não tinha nada. Que isso, que isso. Tá, aqui pra trás. Alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. Agora eu vou atrás do bagulhinho secreto, mano. Tinha um embaixo da ponte. E o outro eu já esqueci. Tava dentro do bowl lá, né. Dentro da piscina, dentro da piscina. Agora sim. Agora sim, pô. Agora sim. Tá. Manda um aqui também, né. Ó lá. Ó lá. Aí no final a gente sempre se empolga e faz um a mais ali que a gravidade não permite fazer. Ali, ó. Lá embaixo. Opa, tinha um bagulho aqui também, né. Tem uma aqui. Pegamos já. Bela pegada. Diga-se de passagem. Essa manobra ali é mais longa. É perigosa de fazer. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente já sabe. Já manja. Tem um ali embaixo. Tem um bagulho lá embaixo, lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá o famoso. Tinha parada. Tinha parada. O outro tava no bowl. Que isso? Aquele ali eu não ia achar, não. Tava atrás das construções. Vou pegar logo. Essa vez a gente consegue, hein. Pontuação máxima também. Porém, é um combo de 15 mil, cara. Aí eu não sei. Meu combo foi de 6 mil ali e isso foi tudo que eu tenho. Nossa. Achamos mais um. Se a gente ficar de um lado pra outro, Tô ali fazendo as manobrinhas, acho que a gente consegue. Tá bom. Já foi. Que isso? Ah, no modo... Tá. Mas igual o Tony Hawk, né? Se eu cumprisse uma missão, depois se eu começasse de novo, ela já estaria completada. Tá bom. O que eu faço com esse XP agora, mano? Dois novos itens. Calma aí. Ou os skatistas também se desbloqueiam com XP? Ah lá. 10 mil de XP. Maneiro, maneiro. Ô, tem umasinhas aqui envolvente, hein, mano? Ó, maneiro. Tá, vou comprar uma baratinha, porque eu não sei depois que a gente vai gastar esse XP. Aqui, essa aqui, ó. Comprei, comprei mesmo. Ah, aqui tem uns esses negócios dentro do skate, skate. Caramba, isso aqui nem aparece ali quando você tá jogando, cara. Tá maluco? Vendo esse beat, a gente tem que fazer um bagulho por vez. Vou completar um bagulhinho desse e ver se vai ficar forever. Por aqui tem alguma coisa? Que legal, hein? Que bacana, hein? Beleza. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ninguém para mais. Caramba, o bagulho aqui caído, ó. Virou um negocinho pra gente passar por cima. Que bacana. Ah, não, ferrou, ferrou. Já desandou o caldo. Desandou o caldo, gente. Ai, meu Deus do céu, chat. Nossa, eu vou morrer. Tá bom, tá bom. Eu sou... Sou exódia do skate ali. Nunca morro. Nossa, mano. Nossa, gajo. Igual Tony Hawk. Não acaba enquanto não termina. Ah, fiz um grind no cesto de basquete bowl. Ah, tinha um cestinho caído lá. Tranquilo. O joguinho aí, eu recomendo mesmo, mano. Na moral mesmo. Quem é fãzinho, né? A música, claro que não vai ser essa que eu tô ouvindo. Vai ser aquele rockzinho, né? Sai da areia, sai da areia, velho. Sai da areia. Tá tendo uma areia na sua rodinha. Igual quando você vai pra praia, né? E vem aquela onda. Essa aqui, então? Vai ser essa aqui, então, né? Tá lá. Tá feita. Fiz o objetivozinho. Localização. Tá bom. Acabou o que a gente fez, né? Ah lá. Mudou pra outra já, ó. Aqui é maneiro. Eu vou dar uma olhada nesse cenário aqui. Agora já é maneiro. Tem uma graminha ali. Nossa, muita grama, mano. Aí é chato. Mas, ó. Aí já tá mais, né? Maneiro, maneiro. Um pouquinho melhor que o PS1. Um pouquinho melhor que o PS1, mano. Tem letra de negócio em cima do telhado mesmo? Caraca, que maldade, mano. Que maldade, mano. Oi! Tem escada. Escada sempre é um problema, mano. Esse lugar aqui foi feito pra skate. Mas tem uma escada? Agora sim, ar puro. Perdi 16 mil pontos. Perdi 16 mil pontos. Não! Grama, não! Agora ficou maneiro. Pô, cenário usou um abertão. É um play 1 melhorado, mano. Bem melhorado. Aí manda aquela aqui. Que isso? Só 22. Só 22 mil, só. Numa só. Agora sim. Compensação, né? Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Olha com esse malandro aqui, mano. XP grátis? Não, tô de boa. Ó o upgrade aqui, ó. Mais velocidade. Mais velocidade. Acabou a velocidade. Bora lá. Testar alguém com 40 de speed ali, mano. O outro nosso era 14. Era o mais rápido ali do início. Tem que ficar aqui em cima aqui, ó. Uma maldade isso, mano. Ali fora, ó. Eu vou pra aquele lado de lá. Olha lá. Ali em cima. Como é que eu subo ali, véi? Bora lá, mano. Mostra a sua. Mostra a sua. Mostra pra essa galera que o jogo não é lento, não. Mostra pra essa galera. Ó a speed do menino. Ó. Ó. Já manda. Que isso. Agora é malandragem total. Ó. Mas bem mais rápido que o outro, pô. Mas porque era bonequinho inicial, mano. Tem que ser rápido mesmo, não. Ah, faz o só x-croto ali das iniciais de ter grama já, mano. Só manda esse. Só manda esse. Mano. Joguinho top, mano. Joguinho topzinho demais. Topzinho demais. E o Tony Hawk tá pra sair esse mesmo game. Talvez piozinho, não sei. Porque os caras fizeram nas coxas só pra botar o nome do Tony. Mas topzinho, mano. E o Tony Hawk tá pra sair. 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 E o Tony Hawk tá pra sair.